A gente está aqui na frente do ambulatório da PUC, fazendo essa apresentação, um ato repúdio contra os cortes de 2 bilhões que a prefeitura já vem executando aqui no Celso-Pierro. Então a gente está aqui em nome dos estudantes, em nome da população campineira. Hoje, juntamente com os estudantes, com os professores, com os médicos aqui, viemos no Celso-Pierro fazer mais um ato de reivindicação em defesa do SUS, um SUS 100% público. Esse abraço coletivo é uma das ações do movimento estudantil, que vem para explicar os perigos do corte que está tendo no financiamento do Hospital da PUC Campinas. Alertar o agravamento que vai ter para os estudantes, os trabalhadores e principalmente a população que usa o SUS daqui de Campinas. De fato, protestar contra o corte de 20% do convênio da PUC. Nós achamos perfeitamente que estão querendo destruir o SUS e estão querendo terceirizar e privatizar a nossa saúde. Portanto, nós não podemos concordar, nós não podemos aceitar. Nós, representantes e usuários do SUS, dos usuários do Conselho Municipal de Saúde, temos a nossa defesa para a valorização do SUS contra a precariedade, contra a terceirização e contra aquilo que querem acabar com o nosso SUS na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Nós entendemos que este corte está sendo feito, ele precariza demais a área da saúde, que já está muito precária. Nós temos graves problemas na área da saúde, como falta de médicos, falta de insumos para o atendimento. Nós não podemos concordar com este corte de verbas aqui na área da PUC. Ele é um hospital referência, faz um atendimento de primeira qualidade e isso é muito importante para nós. Hoje a gente está num ato simbólico, nós vamos realizar um abraço no HMCP, mas isso inicia o nosso movimento. Esse movimento está grande e vai crescer ainda mais. A gente vai mostrar para o prefeito Jonas Donizete que a gente não vai aceitar qualquer corte que ele quiser realizar. A gente está do lado da saúde, a gente está do lado da comunidade, a gente está do lado dos estudantes, a gente está do lado de todos os funcionários da saúde e a gente não vai deixar barato. A gente vai até o final, porque isso não pode acontecer mais com a nossa saúde. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-los, enquanto estudantes, vocês virem fazer esse alto público, porque demonstra claramente que vocês serão profissionais da saúde, preocupados com o SUS e preocupados com o direito público da população, que é a saúde pública. A gente tem que lutar para defender o SUS, inclusive porque a privatização e a terceirização, ela vem como uma resposta para a precarização e o sucateamento do serviço público. A prefeitura, o governo do estado, o governo federal precariza, sucateia para justificar que o mercado, teoricamente, venha e resolva os problemas. E aí a saúde deixa de ser direito e passa a ser uma mercadoria. A gente está aqui para apoiar essa manifestação, para que não tenha corte de verbas dentro do hospital da PUC Campinas e da saúde. A gente está, sim, pela saúde da população que é carente e que precisa desse hospital como referência. Usuária do SUS, usuária desse hospital, da PUC, e vim defender, porque sei das dificuldades que o hospital passa, fiz duas cirurgias aqui, fui bem atendida e na segunda cirurgia pude perceber a dificuldade que já a ala de funcionários estava tendo, com todas as dificuldades financeiras. Então, a gente tem que vir, a gente é usuário, a gente tem que vir dar o apoio da gente, para o pessoal do movimento, para o hospital, para que continue. O Jonas tem que mandar a verba assim. Não, 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 a privatização! Não, 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 a privatização! Não, 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 a privatização! Não, 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 não. Obrigado.